e olha que coisa linda a natureza e ó a empresa aqui ó a coisa linda aí a natureza que é dentro de uma mata fechada aqui ó a represa aqui ó só a natureza a serra lá em cima como está lá em cima tem uma torre também o trem vai passando ali e mostrando pra você como fazer um açude aqui ó que na época que o país de cavar com a máquina aqui ó e aí ó para dar água os animais é coisa linda a natureza viu que é no meio da mata a serra lá como está aqui tem uns peixinhos mas o pessoal comer não deixa não hoje é isso aí valeu e aqui tem alecrim tem um bocado bastante de planta aqui para remédio na natureza tem folha santa ó só a natureza ali é o meu cachorro que ele veio aqui tomar banho tá me esperando ali e aí ele tomou um banhozinho agora tá ali me aguardando ó valeu gente é isso aí E aí